O Festival de Marchinhas nasceu como uma forma de resgatar os velhos carnavais tradicionais. Com 13 edições, a Prefeitura de Pedreiras realizou este ano um dos melhores festivais. Foram abordados nas composições, protestos e homenagem às tragédias que aconteceram no país, histórias de antigos carnavais e personalidades da folia pedreirense. Foram 23 marchinhas escritas e 10 foram selecionadas. Os itens julgados foram originalidade, alegorias e adereços, letra, interpretação e melodia. E no final foi anunciado o resultado. E em terceiro lugar, Minha Fantasia. Compositor José Alves da Fé, intérprete Yuri Leal. Em segundo lugar, Pedreiras da Alegria. Compositor e intérprete Leandro Batucada Boa. E em primeiro lugar, Lá Vem o Padre Véio. Compositores Joaquim Filho e Henrique Pedras Verdes. Intérprete Ana Roseles. É um motivo de muito orgulho ser campeão no maior festival de marchinha de todos os anos de Pedreiras. Foi tudo muito maravilhoso. A banda maravilhosa, o festival maravilhoso. Eu estou muito feliz. Pedreiras é que marcou a minha história e vai ficar para sempre no meu coração. Parabéns aqui ao Rockfield, a nossa amiga Roseles. Foi um grande evento, estou muito feliz. Muito obrigado a todos que participaram, que vieram prestigiar. Muito obrigado a vocês que se inscreveram, participaram e Lá Vem, Lá Vem.